Eu quero pensar nisso mais à frente, agora temos um desafio muito complicado, muito fácil também de explicar como estou a abordar esta eliminatória. Recordo-me, precisamente nessas duas edições da Taça Portugal em que conseguimos atingir as meias finais, a anterior, na época passada, recordo-me que tivemos logo de início nesta competição um jogo na Trofa contra o Trofense e em Matozinhos contra o Leixões tivemos imensas dificuldades por ultrapassar os nossos adversários. Portanto, primeiro aviso. Segundo aviso, na primeira meia-final, tanto em 2019 e 2020, recordo-me de um jogo em Lourosa que tivemos que disputar a eliminatória nas grandes penalidades e mesmo nas grandes penalidades estivemos em desvantagem. Foi muito complicado. Portanto, basta olhar um bocadinho para trás, olhar para exemplos das outras equipas, exemplos do próprio clube em que foi eliminado quando não o esperava, para percebermos as dificuldades que vamos ter. Isto sem olhar a um dado que é um facto, que é a qualidade que o nosso adversário tem. Já falámos disto aqui várias vezes, a qualidade que as equipas têm nos escalões mais abaixo, e refiro-me precisamente ao nosso adversário, com bons jogadores, com uma boa equipa técnica, um treinador jovem, mas muito competente, percebe-se perfeitamente no jogo da Camacha, comportamentos padrão que revelam, precisamente por aí, que há um processo com qualidade. Portanto, jogo difícil e a eliminatória começa com 0 a 0, portanto, temos que trabalhar, pensar só neste jogo, esquecemos tudo o resto porque isso só vai atrapalhar o nosso trabalho. Eu percebo, porque todos nós, sem exceção falamos muitas vezes na palavra motivação neste tipo de jogos e nestes confrontos, mas eu tenho alguma dificuldade para perceber, sabendo que isto existe, claramente, e eu passo essa mensagem também aos jogadores, porque antes disso nós temos uma responsabilidade que é muito grande. E se nós temos ambição e motivação para ir todos os dias treinar, para abordarmos as competições, sejam elas quais forem, sempre de uma forma muito profissional, nós nem sequer podemos questionar isto, quando eu falei com os jogadores sobre esta eliminatória, nem sequer falei na palavra motivação, porque ela tem que estar todos os dias, tem que estar em todos os jogos, tem que estar em todas as competições. Portanto, para mim isso está fora de questão. Agora, percebemos que do outro lado, aí sim há uma motivação muito grande, extra, porque vão disputar o jogo com uma equipa de outro escalão, da Primeira Liga, percebemos isso, sabemos isso, e temos é que nos preparar da melhor forma para abordar um jogo que poderá se tornar complicado, se não abordarmos dessa forma. Da semana, e vindo de uma derrota, se calhar se tivéssemos que escolher uma derrota, se tivéssemos que a escolher, se calhar era precisamente neste momento, ou seja, antes de um jogo da taça, com uma equipa de um escalão inferior, perdermos o jogo, faz-nos refletir, faz-nos perceber que as coisas estão longe de estar bem, estão longe do processo estar terminado, que aliás nunca está terminado. Quando falo do processo, falo da nossa forma de jogar, da nossa ideia de jogo, daquilo que nós temos que evoluir ao nível ofensivo e defensivo. Portanto, uma semana normal, com a observação do jogo passado, perceber naquilo que temos que melhorar, e há vários aspectos, temos que corrigir e abordar este jogo da mesma forma que abordámos os anteriores. A coisa que queremos é, seja que situação for, irmos a prolongamento, eu refermo a este jogo e em qualquer jogo, da melhor forma possível, ou seja, fala-se muito de alterações neste tipo de jogos, de oportunidade, já o provei no passado, não gosto de fazer isso, não o vou fazer, se existirem algumas alterações vão ser pontuais, tem a ver, eventualmente, com momentos de forma dos jogadores, uma outra questão de lesão, castigo, no caso do Cádiz, temos o Cádiz castigado, e também, em função do adversário que vamos encontrar, o resto, exatamente abordámos o jogo e preparámos os jogos da mesma forma que vamos abordar o próximo com o Estrela da Amadora. A situação do Júnior é exatamente a mesma situação com o Natal, e com o Martin, e do Justin, e do Otávio, não escolho o jogo específico para colocar o jogador A ou B. Se surgir, o Zloven está totalmente preparado, seja este jogo da taça, seja o jogo a seguir, portanto, perfeitamente à vontade, confiança total no Zloven também, que não tem jogado, porque, de facto, o Júnior tem dado uma resposta muito boa. Podem voltar a participar, no entanto, só lhe poderei dar uma resposta definitiva depois deste jogo. Estão os três jogadores que participaram no E-Flic, estão os três jogadores convocados para este jogo, portanto, só no final do jogo é que vamos perceber se irão à competição ou não. Estrela da Amadora